O gol do Tricolor saiu aos 39 minutos. Ronieri cruzou para Giancarlo mandar para as redes. Seis minutos depois, a zaga paranista bobeou e foi Marino que empatou o jogo chutando forte. O jogo de volta acontece no dia 16 de abril na Vila Capanema. Quem vencer em Curitiba fica com a vaga na próxima fase. Empate sem gols da Tricolor. Novo empate em 1 a 1 vai para os pênaltis. Empate com dois ou mais gols, a vaga fica com o time paulista. O vencedor do confronto enfrenta quem passar de Ponte Preta e Náutico de Roraima. Mesmo com o jogo às 5h30 da tarde, a torcida atleticana compareceu à Vila Capanema. 10 mil o público total para ver o Atlético terminar a rodada disputando a liderança empatado com o Vélez Sarsfield. O lance do gol saiu de uma boa chegada de Mirabage, que ganhou a bola e facilitou a vida do furacão. Foi o camisa 29 Bruno Mendes que bateu para o gol. Ela ainda desviou em Dalton e entrou. 1 a 0 rubro negro. Na volta, o jogo começou sem muita emoção. A primeira boa bola foi do universitário com Edwin. Miguel Ángel Portugal precisou se mexer. Tirou o Mirabage e colocou o Felipe, a pedido da torcida. E tanto o treinador quanto o torcida estavam certos, porque Felipe entrou para resolver e marcou um golaço. 2 a 0 furacão. O terceiro do furacão saiu de uma lambança da defesa do universitário. Ederson não perdoou e colocou para dentro. 3 a 0 Atlético.